Então, é muito mais o Omnichannel, um olhar do cliente para a empresa. Para que isso funcione, a organização das empresas precisa mudar também. Provavelmente hoje as empresas tradicionais de multichannel têm setores diferentes. As empresas Omnichannel não podem mais ter o diretor de e-commerce, o diretor de varejo, o diretor de televendas, por exemplo. Deve ser tudo num, com uma meta só, independentemente dos canais de vendas. E o que é que precisa para que isso funcione? Porque é muito fácil falar que o cliente está no meio e todo mundo aborda o cliente em todos os canais, mas para que isso funcione realmente é muito difícil. E até a gente que nasceu online ainda não está lá e temos muitas coisas para chegar onde a gente quer chegar. Eu acho que no centro de tudo para uma experiência realmente Omnichannel, inovadora, tem a tecnologia. Um grandíssimo investimento em tecnologia e em processos. Por exemplo, o BI, para ser interessante, a gente precisa unir os dados que temos do cliente online e os dados que temos do cliente offline, para poder oferecer, seja para ele, que também para, por exemplo, o pessoal do saque, o pessoal do marketing e todos os outros times, uma visão completa do comportamento do cliente. A logística precisa de um grande investimento para, por exemplo, poder fazer as coletas na loja, ou, por exemplo, utilizar as lojas como ponto de troca e devolução para as compras feitas online. Estoques e RPs devem funcionar muito bem. Por exemplo, os estoques das lojas, as lojas podem ser utilizadas como mini-CDs para entregar na região, ou, em qualquer caso, precisa ter um controle muito bom do estoque central para que as pessoas nas lojas podem comprar online. Os RPs devem ser customizados para atender vários processos bastante diferentes do que estamos acostumados até agora. A remuneração das vendedoras acho que é um grande tema também. Porque uma vendedora que recebe uma comissão nunca vai ter incentivo para mandar o cliente comprar em casa, sozinho, no site da empresa. Então, precisamos pensar novos sistemas para pagar, recompensar as vendedoras, que incentivam os clientes a comprar online. A Zara, por exemplo, paga um valor fixo mensal para as vendedoras, então, para elas, não tem nenhuma diferença se o cliente compra com ela ou se o cliente compra em casa. E, por último, o SAC, o CRM, o marketing, precisa ser unificado e alinhado. Por exemplo, o SAC deve poder, o SAC do site, deve poder resolver os problemas de um cliente, que o cliente teve na loja. As lojas devem precisar, devem poder resolver uma troca de um cliente que comprou no site. A vendedora na loja deve saber resolver, responder a uma pergunta sobre a entrega de um pedido feito no site. Então, todos esses canais devem ser, todos esses elementos da empresa, devem ser unidos e gerenciados de uma maneira única e uniforme para poder ser realmente omni-canal. E aí 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 E aí